Música O Stock Car é uma modalidade de corrida automobilística hoje disputada em muitos países, mas que começou utilizando carros de passeio modificados. Atualmente muitas categorias usam carros especiais modificados. A corrida Stock Car no Brasil existe desde 1979. O Campeonato Brasileiro de Stock Car é disputado em 12 rodadas. Os fãs do esporte de velocidade podem viver as emoções de pilotar um Stock Car, adulto ou criança. É que chegou ao Norte Shopping Barretos o Autorama 4 Speed, uma pista e modelos em escala 1x32 que proporcionam a qualquer um a experiência de ser um piloto de Stock Car. Ela tem uma escala de 1x32 em relação ao carro original. Significa dizer que o carro é 32 vezes menor do que um carro no padrão. Exatamente, ela é uma pista travada, que ela exige do piloto uma habilidade, então exige uma prática do piloto. E com o tempo ele vai adquirindo a prática, vai conhecendo a pista, os limites do carro, os limites da pista, os pontos de frenagem, os pontos de aceleração. Com o tempo ele começa a baixar o tempo, porque o tempo dele tem um recorde da pista, a pessoa vai baixando o tempo e pode entrar em uma competição com os amigos, com os colegas. A estrutura do Autorama 4 Speed tem 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. São 6 pistas com 35 metros lineares de comprimento, possibilitando que até 6 pessoas disputem ao mesmo tempo. A pista possui telemetria e sistema de regulagem do grau de dificuldade, podendo o esporte ser praticado por crianças. Vence quem completar mais voltas em um tempo estabelecido. O tempo mínimo é de 5 minutos. Ela é indicada para criança, a gente tem uma regulagem de voltagem, onde a gente diminui a voltagem, para a criança ir aprendendo a aumentar a habilidade. Então a gente consegue determinadas velocidades, para determinadas idades, faixas etárias de crianças. Pilotos de primeira viagem, como o repórter que experimentou as emoções do Autorama de Stock Car, não demoram a pegar o jeito e se tornar competitivo. Ah, é adrenalina, é gostoso. Dá para ficar o dia inteiro aqui brincando, porque o desafio, cada curva aumenta, a pessoa vai conhecendo a pista, vai conhecendo o carrinho e velocidade. E é muito gostoso. Dá para passar horas aqui. Dá para passar horas brincando, se divertindo. E a emoção maior é ouvir a trilha da vitória de Ayrton Senna ao receber a bandeirada final. Ayrton Senna Até a próxima. Ela é Slimane